Lei Orgânica Municipal de Aratiba, Rio Grande do Sul. Nossa aula de hoje, pessoal, sobre a Lei Orgânica Municipal. Iremos estudar os principais artigos desta Lei Orgânica aqui da cidade de Aratiba, Rio Grande do Sul. Iremos comentar principalmente aqueles artigos que a banca adora cobrar e iremos também responder questões. Iniciando aqui pelo nosso estudo, no artigo 1º da Lei Orgânica Municipal, vamos ver o que diz. Artigo 1º, para quem quiser acompanhar. O município de Aratiba, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, dotado de autonomia política, administrativa e financeira. Rege-se por esta Lei Orgânica e as demais leis que adotar. Observados os princípios estabelecidos pela Constituição Federal e Estadual. A cidade de Aratiba é a sede do município. Esse artigo 1º, pessoal, dificilmente cai em prova. Mas o que vocês precisam gravar aqui, principalmente, é que o município é dotado de autonomia política, administrativa e financeira. Se cair algo aqui do artigo 1º, pode ser aqui essa parte da autonomia do município, para vocês gravarem. Artigo 2º, já o artigo 2º é um artigo predileto das bancas para concursos municipais. Inclusive, a nossa banca já cobreu inúmeras vezes. Olha o que diz. Artigo 2º, que são poderes do município, independentes e harmônicos entre si. Quais são? O legislativo e o poder executivo. Artigo bem pequeno, porém, despenca. Pessoal, a banca adora cobrar. A respeito aqui dos poderes municipais. Parágrafo 1º, as atribuições específicas dos poderes são indelegáveis. O cidadão investido, na função de um dos poderes, não poderá exercer a do outro. Para a gente já ver como que a banca cobrou, pessoal, a questão cobrada aqui pela Fundatec em 2023. Olha o que que disse a questão. Então, a gente vai adaptar essa questão e responder com base ali na nossa lei orgânica. O artigo 2º da lei orgânica, coincidentemente aqui, também é o artigo 2º do município de 3 de maio. Caiu para o município de 3 de maio, porém, a gente vai adaptar a questão e respondê-la com base na lei orgânica de Aratiba. Com base no artigo 2º da lei orgânica do município de Aratiba, Rio Grande do Sul. Esse artigo estabelece que são poderes, olha só, poderes do município. O legislativo correto e o executivo. Temos aqui uma lacuna e outra lacuna entre si. E aqui, pessoal, o comando da questão. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. A banca Fundatec adora cobrar esse tipo de questão. Pega um fragmento ali da lei e pede para você completar a lacuna. Aqui, cobrou sobre os poderes municipais. A questão já diz, já menciona, que são poderes do município, o legislativo e o executivo. E esses poderes são o quê? Letra A, dependentes e convergentes. B, correspondentes e harmônicos entre si. C, independentes e conflitantes. D, interdependentes e harmônicos. Letra E, independentes e harmônicos. Qual será aqui o nosso gabarito? Lembrando que estamos adaptando essa questão. Olha só, poderes do município, independentes e harmônicos entre si. Olha aqui o detalhe, pessoal. São poderes independentes. Vamos destacar aqui. Independentes e harmônicos entre si. O legislativo e o poder executivo. Independentes e harmônicos. Onde que nós teremos nosso gabarito? Gabarito, letra E. Independentes e harmônicos entre si. Poder legislativo e executivo. A letra A dizia dependentes. Errado. B, correspondentes. Também está errado. Letra C, independentes e conflitantes. Não, não podem ser poderes conflitantes. E sim harmônicos. E a letra D, interdependentes. Não é isso que fala nosso artigo. Nosso artigo fala que são poderes independentes e harmônicos. E outro detalhe que a banca adora colocar. Muitas vezes ela vai colocar uma lacuna aqui no lugar do poder legislativo ou do poder executivo. E na questão vai aparecer o poder judiciário. Judiciário. Poder judiciário. A banca adora colocar isso aqui. Poder judiciário. E o aluno que não está muito preparado vai colocar que é um poder municipal. Porém está errado. Pois o poder judiciário só aparece quando a gente fala dos poderes no âmbito federal. E também estadual. Aí sim temos o poder judiciário. Quando falamos dos poderes municipais. Somente o legislativo e o poder executivo. E a banca também adora colocar aqui o poder judiciário. Continuando pelo artigo terceiro. É mantido o atual território do município cujos limites só poderão ser alterados nos termos da legislação estadual. Artigo 4º é outro artigo aí que a banca adora cobrar. Que fala sobre os símbolos do município. São símbolos do município. A bandeira, o brasão e o hino municipal. Destaquem esse artigo 4º. Pessoal, a banca adora cobrar sobre os símbolos. Bandeira, brasão e o hino. Para a gente ver mais uma questão aqui da banca Fundatec. Como ela já cobrou. Fundatec 2023. Iremos adaptar a questão. Caiu aqui para o município de Arroio do Sal. Porém, a gente vai adaptar e responder aqui. Com base na nossa lei orgânica de Aratiba, Rio Grande do Sul. Digamos que cai esse tipo de questão. Quais são os símbolos do município de Aratiba, Rio Grande do Sul? Vamos adaptar aqui as alternativas. Povo e bandeira. Brasão e povo. Brasão de armas. Bandeira e hino. Brasão, bandeira, selo e hino. Escudo e hino. Vamos ver aqui. Quais são os símbolos? Bandeira, brasão e o hino. Vamos ver se temos aqui essa alternativa. Bandeira, brasão e o hino. Aqui, pessoal, na letra C. Bandeira. Correto. O brasão e o hino municipal. São os símbolos do município de Aratiba. A letra A dizia povo e bandeira. Errado aqui esse povo. A B, brasão e o povo. Também está incorreta. Brasão, bandeira, selo e hino. Nossa lei não menciona o selo. Escudo e hino. Nossa lei também não menciona o escudo. Lembrando, estamos adaptando a questão para a gente poder ver aqui como que a Fundatec costuma cobrar as suas questões. A respeito dos símbolos, ela adora cobrar. E para quem gosta de praticar questões, nós temos a nossa apostila digital aqui para o concurso da Prefeitura de Aratiba. São 100 questões ao todo sobre as leis municipais, lei orgânica do município, lei orgânica municipal, estatuto dos servidores, que também é conhecido como regime jurídico dos servidores, plano de carreira, código de posturas, constituição federal e estadual, estatuto da igualdade racial, lei de improbidade administrativa e a lei Maria da Penha. É a parte ali de legislação comum a todos os cargos. Sem questões com gabarito e comentário. O comentário é o artigo que responde a questão, seguindo aqui esse modelo de cobrança da Fundatec. Sem questões para vocês praticarem e ficarem afiados. Essa apostila é no formato PDF. Vocês podem usar pelo computador, celular ou imprimir caso queiram. Para quem quiser adquirir, ela está na promoção de R$ 59,97 por R$ 39,97. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vamos continuar aqui o nosso estudo dos principais artigos da lei orgânica. Artigo 5º, pessoal, é um artigo também que já caiu várias vezes. Olha o que diz esse artigo. A autonomia do município se expressa, é expressada pela Primeiro Vamos limpar um pouco aqui a nossa tela A autonomia do município é expressada pela Eleição direta dos vereadores que compõem o poder legislativo 2. Eleição direta do prefeito e vice-prefeito que compõem o poder executivo 3. Administração própria no que respeite ao seu peculiar interesse Esse artigo 5º, como falei, também já foi cobrado aí inúmeras vezes a respeito aqui da autonomia municipal Artigo 6º, compete ao município no exercício de sua autonomia Esse artigo 6º, pessoal, fala sobre as competências do município Competências no exercício da sua autonomia Todos os artigos que falam sobre as competências são artigos bem importantes que geralmente são cobrados Esse aqui tem vários incisos, eu não quero simplesmente ler aqui para vocês Mas vou deixar como atividade de casa aí para vocês lerem e revisarem os principais pontos Por exemplo, compete ao município no exercício da sua autonomia Organizar-se administrativamente Promulgar leis e expedir decretos Administrar seus bens, adquiri-los, aliená-los Desapropriar por necessidade ou utilidade pública Interesse social Nos casos previstos em lei Organizar seus quadros Estabelecer o regime jurídico Então são vários tópicos aqui Sobre as competências do município Artigo 7º Pode o município celebrar convênio com a União Estado, outros municípios E organizações não governamentais de interesse público e social Para execução de suas competências Esse artigo 7º dificilmente será cobrado Lembrando que estamos aqui destacando os principais artigos Artigo 8º Novamente sobre competências Porém, é competência do município concorrentemente Com a União Ou o Estado Ou supletivamente a eles São competências aqui concorrentemente Por exemplo, sei lá, pela saúde Promover o ensino Incentivar o aproveitamento da terra Abrir, conservar e manter Estradas e caminhos Vejam que são competências Tanto do município Como da União E do Estado Artigo 8º Também Deixo aqui para vocês revisarem Artigo 9º Ao município é vedado Quais as proibições municipais Primeiro Estabelecer cultos religiosos ou igrejas Subvencioná-los Impedir-lhes o funcionamento Ou manter com eles ou seus representantes Relação de dependência ou aliança E salvada na forma da lei A colaboração de interesse público Também é proibido ao município Contrair empréstimos externos Sem Sem prévia autorização Do Senado Federal Isso aqui pode ser cobrado em questão E a banca pode mudar aqui Senado Federal e colocar outro termo Também é vedado ao município Instituir ou aumentar atributos Sem que lei o estabeleça Pessoal, deixe o like de vocês nesse vídeo Se inscrevam no nosso canal Logo logo a gente retorna aqui Para continuar o nosso estudo Dos principais artigos E também trazendo questões Para a gente praticar Até mais